para o bar e as vezes a gente desce aí ó e aparece alguém em baixo com um objetivo diferente Eita por carai uma baleia mano que doideira mano é uma baleia jubat mano que top vou tirar uma foto é tão grande que faz o Poço Azul parecer menor carai que foda mano olha isso legal mano vou pegar esses peixes pequenos mesmo galera porque eu quero fazer o upgrade deles entendeu quanto mais peixe você pega mais você pode fazer o upgrade vou pegar o máximo que puder aqui essa parte da baleia foi top hein não esperava isso não 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tubarão! Tubarão, tubarão, você vai levar um pão, um pão do mutrão, você vai levar um tirão do mutrão, mutrão, mutrão... Cadê a bala aqui? Cadê a bala que estava aqui? Bala, bala! Vou pegar oxigênio aqui. O tubarão, vamos matar o tubarão, 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 vamos matar o grandão, vem tubarão, tubarão, morreu. Vamos pegar a carne do tubarão. Fiquei pesadão. Fiquei pesadão, 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 pesadão. Fiquei pesadão, igual um gordão. Vou pegar o máximo de itens possíveis para voltar para a superfície. Aqui tem mais um peixão grandão. Falta mais um desse peixão galera. E casilo, seja bem vindo. Bom, 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 bom demais e você? Casilo, rei do BF junto com o Kodak. Não é verdade? Você é o rei do BF. Casilo é o rei do BF, meu caro. Que fodaço. Não falaram isso. Esse é o rei do BF. O cara veio aqui mutuos. Já veio aqui Kazeiro jogando. O bicho é fodão mano. Queria ser igual a ele. Eu já vi aquele cara lá. É fodão mesmo. Que foda. 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 um cliente barolhento, vai para o sushi bar, fala com um cliente barolhento, beleza, bora lá Sua avaliação já, entre no app cupstar, como que aumenta, nem sei mano, vai sim mano, eu não sabia Ah, joinha, silver Nova receita adicionada, curry de moreia, enroladinho de salmonete, salmonete. E um Oshazuki de anxarel e kokum, nunca vi nenhum prato desse na minha vida, slot de menu, staff de atendimento, mats, wasabi, slot culinário, decorações adicionadas. Agora tem que chegar a 100 curtidas, melhor sabor, receita pesquisadas. Tem que seguir melhor sabor e seguidores, porque receita eu já fiz, vou ganhar ouro, depois platina, depois diamante. Não sei se eu vou chegar lá, eu sou noob, eu sou o velho noob. Curry Enroladinho de salmonete, salmonete. Nunca comi isso na minha vida, não sei nem o que é mano. Ashazuki de enxarel, enxarel de kondo, nunca vi também isso aqui na minha vida. Não sei nem o que que é. Starf, Starf. Se dá para adicionar mais alguém aqui para ajudar o mutrão no restaurante. Sala de espera, vamos contratar alguém aqui. Vou contratar essa mulher aqui. Fundo insuficiente. Ah, não tenho grana. Aí lascou. Aí lascou, foi tudo, meu caro. Bem, vamos lá. Tá com esse cara aqui? Tá com esse cara? Ahão, óhão... Jovemop O que é isso? Hum... 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 E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Caraca, olha o tamanho da moreia. Agora você pode mergulhar durante a noite. Há muitos peixes noturnos agressivos, mas também é possível avistar peixes exóticos nesse período. Fica atento ao horário de funcionamento do Sushi Bar. É, o trabalho ou o nado, né? A noite. Tá, temos um objetivo, tem que pegar o Curry de moreia. Tem que pegar a moreia à noite. Esse é um objetivo secundário, galera. Não é um objetivo que é preciso realmente fazer, entendeu? Mas como ele me disse, ele vai me dar algo em troca. Então deve ser algo bom. Tá, deixa eu ver os peixes aqui. Eu peguei bastante peixe, mano. Eu vou fazer um upgrade aqui, ó. Nesses aqui, ó. Esse aqui tem 27. Esse aqui tem 38. 21. Vou fazer o que tem mais aqui, ó. Eu vi um de 38 aqui, ó. Esse aqui já tá level 4, mano. Então se eu upar ele, vai pro 5. Olha só, teve até cena no level 5. O Sushi de peixe, borboleta, zonter, amarela, amarelo. Aprimoramento concluído. Ó, acho que é o primeiro peixe que eu chego a level 5, eu acho. Por isso que ele fez essa cena aí. E se eu colocar nível 6? Nível 6. Nível 7 já não dá mais. Porque precisa de 22 dele. Então vou ter que depois pegar mais peixes. Amarelinhos. Vou colocar aí nível 7. Eu vou colocar aqui, ó, no cardápio. Porque o bicho é falártico. Adicionar ingredientes. Números adicionados máximo. Podemos opar mais. Podemos opar. Esse aqui de 27. E o bicho é falártico. 4, 4, 4 4, 2 de level 4, não, tem esse aqui de level 6, vou colocar esse aqui bem aqui, eita, coloquei errado, gerenciar, e vou colocar o level, Vamos lá. Coloca obtidos, calma aí, nome, preço, sabor, nível, quer por nível. 5, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Coloca esse aqui nível 5, tem mais poções. E todos. Agora vamos vender. Agora vai ser difícil hein galera. Aqui tem bastante peixe, tem bastante peixe e só tem uma ajudante e dois caras fazendo. Então vou ter que ser rápido, senão vai dar merda. Vamos lá. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Só falhei em 1 acho. Caraca! Consegui uma boa grana. 917, nota 4.8 mano. Top! Fui bem mano, eu acho. Eita? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? O que a gente? Fui bem. Tem um? Fui bem! Fui bem, a escola de 먹ore.... Fui bem! Fui bem! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.